O Hospital Universitário Júlio Miller tem desenvolvido por meio do Grupo de Ensino e Pesquisa o projeto Telesaúde. Ele promove consultorias, educação e até mesmo diagnósticos à distância para cidades do interior do estado. O telediagnóstico começou a atender pacientes em julho de 2014 com serviço de eletrocardiograma e também na área de dermatologia. Para a gente entender melhor como funciona esse projeto e a possibilidade de ampliar as ações para outras cidades, eu converso agora ao vivo no quadro Saúde em Dia com o gerente de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Miller, Cor José Fernandes Fontes. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Obrigado, Luiz. Corrigindo, Cor Jesus Fernandes Fontes. Correto. Obrigado pela presença mais uma vez. Esse Telesaúde, só uma pergunta inicial, ele é direcionado para a população ou para profissionais de saúde? Olha, ele é direcionado para os profissionais de saúde. Não é permitido fazer consultas médicas direto para a população, para o paciente. Isso é proibido por lei. Então, a consultoria que a gente presta é para o profissional, no sentido do profissional ser mais resolutivo lá na ponta e não necessitar encaminhar pacientes sem necessidade para aquilo que nós podemos usar a tecnologia da informação para resolver o problema à distância. Então, aquela história de colocar o paciente numa ambulância e mandar para Cuiabá ou para outras cidades aqui da região metropolitana, vocês estão tentando evitar esse problema, que pode ser resolvido lá mesmo no interior. É isso? Exatamente. Naquelas situações em que não há necessidade, isso poderia ser evitado. É claro que vão continuar as situações em que o paciente tem que ser transferido para um nível de complexidade mais alta de atenção. Mas a gente depara com um excesso de encaminhamentos por coisas que são resolvíveis usando essa tecnologia. Eu posso fazer o diagnóstico eletrocardiográfico aqui e enviar para o médico. Eu posso auxiliá-lo no diagnóstico dermatológico e em muitas outras especialidades. Só poderia citar quais, além dessas duas, além da questão cardíaca e do coração e também da dermatologia, quais outras especialidades médicas que podem ser resolvidas através da distância? Sim. Por exemplo, o diagnóstico radiológico, o diagnóstico tomográfico, hoje, os aparelhos ficam lá na cidade do interior, a mil quilômetros de distância. O especialista que interpreta o resultado fica à distância e faz o diagnóstico, porque tudo isso é transmitido. A imagem é feita por um técnico. O especialista pode estar longe e ele completa o diagnóstico, desde que haja um médico lá conduzindo o paciente. Nós temos isso para doenças pulmonares. Existem diagnósticos que são feitos por aparelhos que podem ser feitos dessa forma. E eu acho que a grande vantagem do telesaúde, não são os telediagnósticos em si, mas as teleconsultorias. O que é isso? É um especialista à distância orientando um médico para resolver problemas lá no local do paciente. Diminui as chances de erros médicos? Diminui, porque aí o médico vai estar trabalhando. Com poucas condições que ele tem, nas cidades distantes e pequenas, ele tem o auxílio de um especialista. Isso pode ser feito de forma sincrônica, ou seja, em tempo real, os dois trabalhando juntos, ou pode ser feito por consulta e perguntas e respostas à distância. Diminui o custo da saúde pública também? Sem dúvida. Alguns municípios, já na nossa experiência em Mato Grosso, o secretário de saúde já declarou que ele evitou 30% de encaminhamentos após ter iniciado o telesaúde. E evita incômodos também ao paciente, que não tem que vir à capital para fazer um diagnóstico apenas. Claro, imagina um município com maripuanã, que dista quase mil quilômetros, ou mais de mil quilômetros, não sei, e para ele vir de ônibus ou de ambulância, tudo isso é incômodo para o paciente. Agora, quantos municípios do Mato Grosso do 141 têm acesso ao telesaúde atualmente? Bom, nós já temos 240 profissionais cadastrados e atuando, fazendo teleconsultorias. Isso está representando aí cerca de 50, 60 municípios que já estão mais ativos. Mas para telediagnóstico, nós temos ainda, nós estamos na fase inicial, porque o município, ele precisa de, além de cadastrar e os profissionais começarem a atuar, precisa de adquirir alguns equipamentos, né? Por exemplo, o eletrocardiógrafo tem que ser lá do município. E isso não ocorreu ainda, porque nós iniciamos no ano passado. E a iniciativa parte de quem? Do Júlio Milha, do Hospital Universitário ou da Prefeitura? A iniciativa, assim, é um programa do governo federal, pelo Ministério da Saúde, para consolidar toda a rede de atenção básica e, com isso, reforçar mais o sistema único de saúde, em termos de competência, de qualidade e de facilidade. E aqui, em Mato Grosso, é uma parceria, Universidade Federal, Secretaria de Estado e o Hospital Júlio Milha. E o hospital, ele funcionaria como executor, né? Ele está na ponta da execução desse projeto. Cor, Jesus Fernandes Fontes, obrigado aí pela presença ao vivo nesse feriado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.